E aí galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos apresentar um cara muito legal que resolve vários problemas quando a gente está trabalhando com mapas e trabalhando com ele de forma assíncrona inserindo coisas, removendo coisas nós vamos mostrar opa, chegando gente aqui nós vamos mostrar o Sync Map que é muito útil, muito legal quando você tem rotinas concorrentes inserindo coisas no mapa e aí a gente já tem um exemplinho aqui com uma GoRoutine que está comentada para a gente habilitar ela depois mas vamos primeiro ver o que a gente está fazendo no código vai ter alguns intervalos a gente deu uns slips aqui de 5 milissegundos porque quando a gente ativar a GoRoutine a gente quer que ele dê uma paradinha a gente quer que o código dê tempo para a gente ver as coisas acontecendo se não vai ser rápido demais a gente não vai conseguir ver as coisas acontecendo bom, a primeira coisa que a gente fez foi instanciar aqui um mapa muito simples isso aqui é só uma struct a gente criou a instância da struct na variável M aqui normal aí nós usamos a função Store e fomos preenchendo colocamos meia dúzia de itens aqui na Store você pode colocar qualquer coisa tanto como chave como para valor ele é uma interface vazia então você pode passar qualquer coisa como chave e claro qualquer coisa como valor aí aqui nós estamos usando a função Load a função Load vai resgatar um item vai carregar um item que você tenha colocado no mapa anteriormente e ela retorna dois parâmetros ela recebe o índice como eu falei pode ser qualquer coisa e ela vai retornar o valor e vai retornar OK OK vai ser verdadeiro se esse índice tiver um valor se ele existir no nosso mapa ou false se não existir aqui no caso como o 2 existe porque a gente inseriu aqui então ele vai mostrar aqui o índice aliás desculpa ele vai mostrar o valor uma coisa interessante é que como a gente tem certeza que todos os itens que a gente incluiu são do tipo string o valor é do tipo string então a gente fez o cast direto aqui e tudo bem porque a gente que codificou a gente sabe que esse mapa só vai ter strings no valor mas se você misturar se você tiver um mapa que tem mais de um tipo o que é uma coisa errada de se fazer não é uma boa prática você vai ter que testar porque como é uma interface vazia você tem que testar o tipo porque se você tentar fazer cast sem testar e calhar de seu tipo errado você vai tomar um PN que o seu sistema vai capotar bom vamos continuar lá aí aqui a gente usou uma outra funçãozinha do mapa que é muito legal a função range a função range você passa uma função para ela no caso aqui a gente está passando uma função anônima função que não tem nome podia ser uma função declarada externamente não tem nenhum problema o Go tem três formas de você declarar uma função ela pode ser anônima sim ela pode ser declarada para uma variável ou ela pode ser uma função mesmo com um nome que você declarou fora das outras funções essa função anônima vai receber a chave e o valor e vai retornar um boleano esse boleano serve para você interromper o range se você não quer que ele continue interagindo se você quer que ele pare você retorna falso no nosso caso a gente quer que ele vá até o fim então a gente está retornando true e o que a gente está fazendo é só imprimir na tela a chave e o valor bom aí aqui a gente deletou um item deletamos o item 5 e estamos fazendo de novo imprimindo na tela todos os itens para ver que o item 5 está lá conferir se é verdade se ele inseriu ou não aí aqui tem uma outra função interessante que é a load or store né or store o que ela faz se o item existir ela vai retornar ele mas se opa chegando mais gente mas se o item não existir ela vai pegar o valor que você passou para ela e vai inserir e aí ela vai retornar esse novo valor e você pode verificar também da mesma forma que a load você pode verificar se o item existiu ou não com o retorno de ok beleza aí a gente continuou inserimos mostramos que esse item está lá e listamos tudo de novo só para ter certeza que o item está lá se a gente rodar esse cara aqui pronto olha lá por enquanto enquanto a gente está usando uma rotina só que é a thread principal então não tinha mesmo nada como dar errado ele só foi imprimindo e inserindo e removendo os itens do mapa mas enfim está tudo lá aí agora o que a gente vai fazer é habilitar essa gorrutine opa e essa essa gorrutine o que ela está fazendo né quando o sistema chegar aqui ele vai começar a carregar essa essa gorrutine e aí se a gente não tivesse dado um tempinho aqui para o sistema continuar não ia não ia dar tempo de carregar a gorrutine porque ia ser muito rápido e ele ia chegar aqui no final e quando ele chegasse no final da main automaticamente ele ia matar todas as gorrutines porque esse é o comportamento padrão do go né quando ele termina a execução do programa ele mata todas as gorrutines e essa daqui ainda ia estar no processo de carga então não ia aparecer nada na tela ela não ia ter nem carregado não ia conseguir aparecer nada e o que ela vai fazer é ficar durante ela tem um loop infinito aqui né e dentro dela ela tem o range para ficar exibindo todos os itens e ela também espera um uma fração aí um milissegundo só para conseguir imprimir alguma coisa na tela e as outras esperam sempre um pouquinho mais ah nesse aqui a gente ainda não colocou vou colocar nesse aqui também né as outras estão esperando cinco milissegundos então essa a nossa gorrutine vai conseguir fazer algumas interações enquanto as outras estão mais lentas né as outras loopings estão mais lentos vamos testar agora com a gorrutine né olha lá a nossa gorrutine conseguiu imprimir algumas vezes na verdade acho que a maioria das vezes ela conseguiu imprimir quatro itens o que faz muito sentido né porque ela tem mais ou menos cinco milissegundos de intervalo e ela espera um milissegundo então até que faz bastante sentido depois dá pra ficar brincando com esses valores e experimentando disparar duas gorrutines né ficar vendo o que vai acontecer ficar gorrutine é um negócio difícil de mentalizar então é legal fazer bastante experiências mesmo ver quebrar e etc mas é isso a gente conseguiu rodar duas duas threads né uma é uma gorrutine e a outra é a thread principal e o mapa não deu erro nenhum ele continuou sendo operado nenhum problema ele é o sync map serve pra isso serve pra você conseguir ter múltiplas threads né múltiplas gorrutines todas elas acessando o mesmo mapa e ele se encarrega de fazer os locks corretamente a gente conseguia fazer isso antes conseguia você tinha que cercar toda vez que você acessar o mapa você tinha que cercar esse mapa com locks e aí pra fazer isso direitinho era complicado porque pra você fazer com performance mesmo tem lock só pra leitura tem lock pra leitura e gravação e aí você usar o lock certo no lugar certo tudo direitinho é um negócio muito trabalhoso muito fácil de cometer um erro então foi inserido na biblioteca padrão da linguagem o sync map que já tem isso implementado pra você e você pode usar sem nem pensar e o pessoal usa pros mais variados fins pra fazer cache no sistema que a gente tá fazendo agora nós estamos usando como uma fila abre aspas fecha aspas isso aí tem que estar muito entre aspas não é uma fila de verdade é que como a gente tá trabalhando em um protótipo esse protótipo eventualmente vai ter uma fila de verdade mas no momento não compensa todo o esforço de código de pôr uma fila ali e usar simplesmente um mapa que eu posso trabalhar concorrente nele já serve então por enquanto e durante bom tempo do projeto vai continuar assim bom pessoal é isso o exemplo pra hoje tá aí e agora a gente vai por mais um pouquinho de bate-papo hoje a gente meio que inverteu teve bastante bate-papo no começo porque eu escrevi esse exemplo agora junto com a ajuda aí do pessoal do Cássio e todo mundo e a gente fez meio que o bate-papo antes mas a gente vai ter mais um tempinho pra bater papo e é isso galera até mais e é isso tchau 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 Obrigado.